Minhas irmãs, meus irmãos, o menino Jesus no colo de Maria e naquele presépio representado por São Francisco em 1223, é aquela experiência que diz Santo Agostinho, ela amamentava com leite o nosso pão. Olha que frase linda, ela amamentava com leite o nosso pão. Por isso São Francisco na saudação à mãe de Deus disse, ave palácio do Senhor, ave tabernáculo do Senhor, ave casa do Senhor, ave vestimenta do Senhor, ave serva do Senhor. Um dia São Francisco inventou o presépio. Foi assim que quis o pobre de Assis. Uma lapinha bem simples, uma lapinha de nada, uma mãe ajoelhada. Isso é um poema belíssimo. O pai de vigia, os anjos voando, os homens cantando. A vaca e o burrinho, tudo igualzinho, como em Belém. Esse é um poema de Dom Marcos Barbosa. Como sabemos pelas fontes franciscanas, Francisco amava demais o Natal, mais do que todas as festas, como diz Tchelano em 199, no parágrafo 199 da sua segunda vida. Um grande amor traz sempre para perto do coração e dos olhos. junto a este amor está o seu amor, a sua mãe divina. Por isso Francisco dizia, e rendemos-vos graças, porque como por vosso Filho nos criastes, do mesmo modo, pelo santo amor com que nos amastes, o fizestes descer, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, da gloriosa, sempre virgem e beatíssima Maria. Isso está na regra anambulada, capítulo 23, versículo 3. Temos também na carta aos fiéis, uma palavra muito linda de Francisco, que ele diz, esta palavra de paixão, tão digna, tão santa e gloriosa, o Altíssimo Pai enviou do céu, por meio do seu santo anjo Gabriel, ao útero da santa e gloriosa Virgem Maria, de cujo útero recebeu a verdadeira carne da nossa humanidade e fragilidade. Ele, sendo rico de todas as coisas, quis nesse mundo, com a beatíssima Virgem, sua mãe, escolher a pobreza. Isso está na segunda carta aos fiéis, versículos 4 a 5. Tchau, tchau. Tchau, tchau.